Olá, TV Correio! Hoje é quarta-feira, vamos aos destaques do portal Correio de Carajás. A partir de hoje, diversos órgãos entram em recesso e só voltam em janeiro. A pausa proporciona um descanso, mas também promove a otimização de recursos e a preparação para os desafios do novo ano que se inicia. A atacante marabaense assina o contrato profissional com o Grêmio. Júlia Martins, de 16 anos, integra o elenco sub-20 do Tricolor e assinou nesta semana o seu primeiro contrato profissional, renovando seu vínculo com o clube até junho de 2026. Orgulho! Estudante marabaense tem poesia estampada em livro didático nacional. Depois de receber a premiação do MEC, obra de Cauã Carneiro foi impressa na quarta capa de livros didáticos que serão utilizados pelos próximos anos em todo o país. E a programação do Réveillon em Marabá é massacrada nas redes sociais. Os quatro artistas que irão se apresentar na festa possuem uma carreira consolidada aqui em Marabá, mas ainda assim as atrações foram reprovadas pelos internautas. E você já sabe, para ter acesso a essas e outras notícias, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao lado. Uma ótima quarta-feira e até mais!